A questão de Outro fármaco bem comum é a metformina Esse também é complicado Que tem um monte de opinião e coisas por aí E como você enxerga ele? O que é o uso? Ele também tem o uso, até vejo você falando O uso no momento certo Nos casos certos, quais seriam esses casos no momento certo? A primeira coisa que o pessoal fala É que a metformina reduz hipertrofia Por causa do hemitor Inocência Ah, mas foi visto no estudo que ela aumenta A expressão da MPK Quando a gente fala em MPK A NBOM e TOR aumentou a MPK Quando a gente fala em MPK A gente tem duas isoformas diferentes A1 e A2 Uma presente no fígado Que é onde a metformina atua E a outra presente no tecido muscular Mas Luiz, no estudo Foi visto Que aumentou a expressão E perdeu mesmo massa muscular A gente tá falando de indivíduos idosos Aquela história que eu já te falei Qual é a amostra? É um cara idoso Deitado numa cama o dia inteiro Você tava aí bombadinho na academia Com 3 mil de testes É, você não vai sentir isso Primeiro Porque jovem Não tem essa expressão Da MPK No tecido muscular Tão relevante É muito pouca Mas é muito pouca Então ela atua no jovem Na parte do fígado Eu gosto Da metformina Não pensando em lipólise Cara Sinceramente Não pensando em lipólise Mas mais ligado A reposição De glicogênio Pelo fato De ela atuar no físico Ela facilita Tem estudos mostrando Que ela facilita A reposição de glicogênio Tá Então Você tem um melhor aproveitamento Do carboidrato Você evita os picos de insulina Qual que é a questão Dos picos de insulina? Existem pessoas Que são mais sensíveis Eu sou uma delas Se eu paro a metformina E minhas dietas Geralmente eu baseio Mais com carboidrato Eu uso a proteína Um pouco mais baixo Carboidrato mais alto A gordura baixinha Sim E a minha pele Fica terrivelmente ruim Por quê? Esses picos de insulina Aumentam A expressão do GF1 Nas glândulas sebáceas também E as glândulas sebáceas Produzem mais sebo E aí Quem tem ali Um folículo mais fechado Vai ter as espinhas Certo Então a metformina É muito utilizada pra isso Ela é utilizada também Pra diminuir O efeito androgênico Dos fármacos Então você tá ali Com DHT muito circulante Pode ser útil até pra mulher Mulher é utilizado Off-label Pra síndrome do ovário policístico Então ele diminui Um pouco a androgenicidade A minha preocupação em si Não é essa Eu utilizo Mais relacionado A pele Mais relacionado Os picos de insulina Pessoas que é mais sensível Então Pra isso Pra emagrecer mesmo Eu acho Pouquíssimo relevante Cara Já terminei Coutings terríveis Com alguns atletas Nunca nem vi Uma metformina na minha vida Certo Eu defendo o quê? Ah Você defende o uso Da metformina Do GF1 Sim Usuários de GH Que tem um Vai Perdendo a sensibilidade A glucose Conforme o uso É normal Por isso que eu uso Insulina junto com o GH Que é pra poder ali Fazer o transporte Melhor Ter o melhor aproveitamento Do GF1 Circulante do GH E aí Utiliza a metformina junto Pra melhorar a sensibilidade A insulina Esse caso É um caso Número 1 Caso número 2 Problema na pele Relacionado ao androgenismo Ou até mesmo A dieta Então esse é o caso Número 2 E Só a capa do grilo Era a desafina Desse dedo Que gente tem O negócio Desse dedo Desse dedo Desse dedo